E dá licença porque agora eu vou passar E dá licença porque agora eu vou passar Não se aborreça se meu cavaco chorar O meu cavaco ele bota pra quebrar E me desculpe se eu empurrei alguém E me desculpe se eu empurrei alguém Não faço nada, eu só gosto do meu neném Não faço nada, eu só gosto do meu neném Você irá aceitar o desafio Canal Bagotão Relíquia Esse swing com certeza me arrefeu toda Pegue o cavaco, só vai começar Se você irá aceitar o desafio Bota a baixinha aí Quero ouvir só as vozes de vocês, vai E pio Com a mãozinha pra cima assim vibrando, ó Vou pedir Vibra, vibra Pudir pra você e mandar E a galera não vacilou Não saiu do compasso Mandei meu cavaco achando Se você irá aceitar o desafio Bota a baixinha aí pra você dançar Sem beira, sem beira, sem beira, provoca E pio É de cavaco, só vai começar Se você irá aceitar o desafio Vou contar o desafio Vou contar o desafio pra você dançar Se você iria provoca, e pio Se você iria provoca, você vai começar Vou pedir pra você Bota essa mãozinha pra cima aí, vem, vai Vibra, vibra E vou pedir pra você e mandar Cadê o Go-Go-Go-Katu? Tchau E a galera não vacilou Fez a poeira subir Não saiu do compasso Mais uma vez eu quero ouvir Se você irá aceitar o desafio Vou contar o samba pra você dançar Sem beira, provoca, refio Pegue o cavaco, só vai começar Se você irá aceitar o desafio Desafio Vou contar o samba pra você dançar Se você iria provoca, refio Se você iria provoca, só vai começar Vou pedir pra você e vibra Vibra, vibra Vou pedir pra você e mandar Chora! E a galera não vacilou Quis a poeira subir Não saiu do compasso Mais uma vez eu quero ouvir Vibra, vibra Seja bem, meu amor 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 E agora, meu amor Seja bem, meu amor Seja bem, meu amor Seja bem, meu amor E agora, meu amor Seja bem, meu amor Seja bem, meu amor Seja bem, meu amor E agora, 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 minha E agora, meu amor 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 E agora, minha E agora, meu amor 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 E agora, minha E agora, meu amor 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 E eu não sei E agora, meu amor 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 E agora, meu amor